Recentemente, a Apple anunciou a linha do iPhone 12, incluindo nessa linha o iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Mas diferente de todos os outros lançamentos passados que a Apple realizou, esses iPhones compartilham muitas características em comum, como telas, 5G, e isso faz com que o usuário se perca um pouco no momento de comprar o iPhone, porque antigamente os iPhones que tinham Plus ou Pro Max no nome, eles eram os iPhones que tinham a maioria das novidades e em si que tinham as melhores. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os erros que vocês não devem cometer no momento de comprar o iPhone 12 de vocês. Bom, o primeiro erro seria então na hora de comprar o iPhone pela tecnologia 5G. E como todos nós sabemos, a linha inteira dos iPhones 12 ganhou essa tecnologia. Mas diferente do que a grande maioria dos usuários deve imaginar, de que a linha Pro deve ter a maior velocidade de 5G e a linha normal a menor, a Apple este ano lançou o 5G nos 4 iPhones da mesma maneira. Então, desde o iPhone 12 Mini, que é o de entrada, até o iPhone 12 Pro Max, que é o top de linha, devemos ver 5G, tanto abaixo de 6 GHz quanto de onda milimétrica, podendo chegar até 4 GB de download. E também eu gostaria de citar que se você é brasileiro e se animou bastante com essa tecnologia 5G e quer comprar um iPhone logo que ele chegar no Brasil, eu não te aconselho isso, porque inicialmente apenas os iPhones vendidos nos Estados Unidos vão ter a nova tecnologia 5G e ela não deve chegar no Brasil para o lançamento desses iPhones. Então, em território brasileiro, ou esses iPhones vão ter o 5G abaixo de 6 GHz, ou eles simplesmente não vão ter essa nova tecnologia. O segundo tópico seria performance, onde a gente cria uma imagem de que o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max seriam os iPhones mais rápidos dessa linha, porque afinal de contas eles são iPhones para uso profissional. Mas diferente do que todos acreditam, todos os iPhones vêm com o mesmo processador e esse processador ele tem a mesma quantidade de núcleos da CPU, da GPU e da Narrow Engine. Então, por exemplo, se você quiser comprar um iPhone 12 Mini para jogar ou para editar vídeo, para fazer o seu trabalho naquele celular, você não deve ter nenhuma perda de performance comparando aquele celular com os iPhones top de linhas em termos de processador. O terceiro erro vem no momento de comprar um iPhone considerando a tela dele, porque nos anos passados, as linhas acima, como a Pro e a Pro Max, elas tinham a melhor tela, que seria a tela OLED. E o iPhone 11, por exemplo, tinha a tela LCD. Esse ano, tudo isso mudou, porque todos os iPhones agora da linha, eles vão ter a tela OLED, com as únicas diferenças nas quantidades de nits, que seria a luminosidade, e nas quantidades de PPI, ou a densidade de pixels por polegada. A gente viu no evento da Apple, de que todos os iPhones 12, eles vão ter um pico de luminosidade de 1.200 nits. Mais diferente do que todos devemos pensar, de que se todos eles têm 1.200 nits, eles vão ser iguais em termos de luminosidade. Não. O iPhone 12 e 12 Mini tem a luminosidade sustentada, que seria quando você coloca o seu iPhone na luminosidade máxima de 625 nits contra os 800 nits presentes na linha Pro. Então, caso você queira um iPhone com maior luminosidade, você pode sim optar pela linha Pro ou até mesmo Pro Max em cima dos normais. Em termos de pixel por polegada, é muito interessante lembrar de que, se você quer um celular que tenha a maior qualidade técnica da tela, então que ele tenha a maior densidade de pixels por polegada, você está procurando o menor iPhone dessa linha, que seria o iPhone 12 Mini, com 476 PPI ou DPI, contra os 458 presentes no iPhone 12 Pro Max. A resistência à água é outro tópico que pode embaralhar bastante a cabeça do usuário, por pensar que os melhores iPhones vão ter a melhor resistência à água. E é muito interessante lembrar que, nesse ano, todos os iPhones têm a mesma resistência para a água, tanto que todos eles passaram pelo mesmo teste e agora têm resistência de até 6 metros de profundidade em um período de 30 minutos. Muitos conhecidos meus compram o iPhone por causa da câmera e, normalmente, eles têm que comprar o melhor dos iPhones, porque, teoricamente, ele teria a melhor das câmeras. E, nesse ano, tudo isso ficou um pouco mais embaralhado, porque agora temos três sistemas diferentes de câmera. O sistema do iPhone 12 Mini e 12, o sistema do iPhone 12 Pro e o sistema do iPhone 12 Pro Max. Então, se você quer comprar uma câmera em termos de zoom, é muito interessante lembrar que, por mais do iPhone 12 e 12 Mini não terem uma câmera telefono ou uma câmera de zoom e terem apenas uma câmera normal e uma câmera ultra-wide, eles ainda conseguem fazer um zoom óptico de duas vezes. E o iPhone 12 Pro Max e 12 Pro conseguem fazer um zoom maior de, respectivamente, cinco vezes para o 12 Pro Max e quatro vezes para o Pro. Em termos de abertura da câmera também, é algo muito parecido, onde o usuário vai se enganar com um número maior pensando que tem maior abertura. Então, por exemplo, se você falar que a lente tem uma abertura de 2.2 contra uma abertura de 2, o usuário vai pensar que a de 2.2 seria a maior abertura por ter um número maior. Mas esses números são indiretamente proporcionais. Então, cada vez maior o número de abertura, menor vai ser a abertura da lente. E aí, eu vou para o tópico do iPhone 12 Pro contra o 12 Pro Max, onde os dois têm as câmeras telefono, onde eu já citei para vocês, mas o Pro Max, ele é o celular que tem a menor abertura em termos de telefono, ficando com 2.2 contra uma abertura maior no 12 Pro, ficando com 2.0. Então, caso você é um usuário que queira tirar fotos com 4x de zoom em modo noturno e queira a melhor qualidade possível, você deveria ficar com o 12 Pro e não o 12 Pro Max. Bateria é outro tópico também desse vídeo, que o iOS 14 está pegando bastante a duração da bateria e diversos usuários estão muito interessados nesses novos iPhones para conseguir ter uma duração maior. E eu gostaria de focar inicialmente no iPhone 12 contra o 12 Pro, que por você ter a adição da nomenclatura Pro e novas câmeras, o usuário normalmente pensa que o iPhone profissional ele deve ter uma bateria melhor do que o iPhone normal, mas isso também está completamente errado, já que ambos os iPhones vão ter a mesma bateria e a mesma duração de, segundo a Apple, 17 horas. Outra coisa também é que tem muitos usuários que pensam que há uma proporcionalidade entre tamanho da bateria e tamanho da tela, onde o iPhone 12 Pro Max vai ter a maior tela e a maior bateria e que assim todos os iPhones vão ter simplesmente a mesma duração, já que o 12 Mini, por exemplo, tem a menor tela, mas ele também tem a menor bateria. E não é assim que funciona. E por isso eu gostaria de mostrar para vocês que o melhor iPhone tem uma bateria de 20 horas de duração, o 12 Pro e 12 normal tem uma bateria de 17 horas e o 12 Mini tem uma bateria de 15 horas. Então no momento de você escolher qual do celular descomprar, é muito importante você considerar essa duração da bateria com o uso do celular que você tem no seu dia a dia. Outro tópico que a Apple apresentou e eu fiquei muito animado seria o Dolby Vision HDR ou Dolby Vision HDR, que seria um novo modo de gravação de vídeo no iPhone, onde você conseguiria capturar mais cores, imagens de melhor qualidade e ainda conseguiria capturar ela a 60 ou a 30 frames. E o que eu tenho para dizer para vocês é que caso você seja um profissional de fotografia ou até mesmo de vídeo e queira utilizar essa tecnologia no seu iPhone, você não precisa comprar um iPhone profissional para usar essa tecnologia, já que o iPhone 12 e 12 Mini conseguem gravar nessa mesma qualidade até 30 frames por segundo e o 12 Pro e 12 Pro Max conseguem ir até 60 frames por segundo. Então tudo o que você tem que fazer é ver qual deles se encaixa melhor no seu workflow, se são 30 frames ou 60 frames. Porque se você só gravar com 30 frames, não tem o porquê de você comprar um melhor iPhone com mais ferramentas, só para utilizar na mesma qualidade e na mesma quantidade de frames que um iPhone pior conseguiria fazer. O nono erro que um usuário comum faria na hora de comprar um iPhone também é considerando o MagSafe, que seria a nova base de carregamento sem fio da Apple. E esse usuário pode pensar várias vezes que só os iPhones top de linha vão conseguir ter essa base ou que talvez essa base já venha inclusa na caixa do iPhone. E tudo o que eu tenho para falar para vocês é que não, essa base não vem inclusa na caixa do iPhone e ela é compatível com todos os iPhones da linha. Então caso você queira utilizar essa nova tecnologia MagSafe da Apple, você não precisa ter um iPhone top de linha, você pode utilizar ela no iPhone 12 Mini. Indo agora para uma parte mais de hardware, se você é um gamer e joga muito no seu iPhone ou se você é um profissional e precisa fazer um multitarefas pesado no seu iPhone, é muito importante que você considere a quantidade de memória RAM disponível no seu dispositivo. Porque se você quiser rolar um jogo bem e um gráfico mais alto por mais tempo, você vai precisar ter maior quantidade de memória RAM ou até mesmo se você quiser streamar aquele jogo diretamente do iPhone. E caso você queira ficar com diversas abas, você também vai precisar de mais memória. Então é muito bom você considerar que o iPhone 12 Mini e 12 devem vir com 4GB de memória RAM e já o 12 Pro e 12 Pro Max devem vir com 6GB de memória RAM. Mas nesse tópico em específico, eu gostaria de lembrar vocês que ainda não sabemos de certa quantidade de memória RAM que virá nesses 4 modelos, mas que é muito legal você já ficar alertado disso. E para finalizar o vídeo, o tópico capacidade, que na minha opinião é o mais importante, deve ser considerado pelo usuário. Porque você vai ter que avaliar qual preço que você quer gastar no iPhone, ou melhor, quanto você consegue gastar nesse iPhone e qual capacidade você quer pegar. Porque, diferente dos outros anos, o iPhone 12 e 12 Mini não começam na mesma capacidade, ou melhor, não tem a mesma capacidade inicial do que o iPhone 12 ou 12 Pro Max. Então os de entrada começam a 64GB e os Pro começam a 128GB. Então é bem interessante você fazer o pensamento de até que ponto você precisa de capacidade ou você precisa de ferramentas. Porque, por exemplo, você pode comprar um iPhone 12 de 256GB ou comprar um iPhone 12 Pro de 128GB. E tudo isso cabe a você de saber qual capacidade que você usa, quanto que você precisa e quais as ferramentas entre um iPhone e outro iPhone que eu já apresentei nesse vídeo se encaixam melhor no seu modo de uso. Muito obrigado a todos que estão vendo esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode ser qualquer dúvida, por mais que você ache ela boba, é sempre muito importante você perguntar e eu estou sempre aí respondendo nos comentários. E, novamente, muito obrigado a você que está aí vendo esse vídeo.